Desde o dia 21 de agosto, a escola 13 de maio do bairro Santiago, em Giparaná, foi interditada devido à queima do quadro de distribuição da rede elétrica. De acordo com a representante de ensino, Sineide Miller, a reforma avaliada em 280 mil, que já estava prevista para o ano passado, será iniciada com urgência, com previsão para ficar pronta em aproximadamente três meses. Enquanto isso, os alunos e toda a direção foram encaminhados para algumas salas cedidas, pela escola Lauro Beno e a maioria pela comunidade Mães dos Migrantes. As salas estão sendo adaptadas à prestação deste serviço, e já estão com ventiladores e quadros brancos. O que falta mesmo é um pouco mais de espaço. Até surpreendeu o apoio que nós tivemos da representante de ensino, Sineide, tivemos também do diretor do Lauro Beno, o Edgar, dos dois deputados, Jesualdo e Euclides. Hoje eu até falo assim, quem for lá ver onde nós estamos, a comunidade, até esquecendo, mãe dos migrantes, igreja católica. Então eles recepcionaram nós de uma maneira que até surpreendeu, porque não perdemos nenhum dia letivo, graças a Deus, nenhum dia letivo. As crianças, até a gente passa na sala, eles estão mais contentes, lógico que as salas do Lauro Beno é mais amplas, mais ventiladores. E até adiantando aí também algumas críticas, um dia antes nós recebemos via e-mail justamente as portarias de fiscalização da obra. Então, como muitas vezes até falando um provérbio bíblico, não Deus escreve certo linha torta, não Deus escreve certo, nós que lembramos errado, porque essa reforma um dia antes já foi anunciada, e um dia seguinte deu o curto-circuito, e hoje nós estamos lá, para quem quiser ver, estamos bem acolhidos. Tchau, tchau.